Vou fazer um comentário rápido sobre esse protesto dos taxistas que a gente viu ontem contra o aplicativo Uber. Eu acho lamentável que uma área que seja totalmente estatizada, regulada pelo Estado, pela Prefeitura no caso, que tem tarifa tabelada, que é um horror, tenha apoio desses taxistas, porque eles estão apoiando aquilo que está lhes prejudicando. Enquanto os taxistas deveriam, o certo seria eles defender o livre mercado, defender que qualquer pessoa possa prestar o serviço de táxi ou de carona paga, ou o que seja, não importa o nome, não, eles estão pedindo mais protecionismo, mais proteção do Estado, mais reserva de mercado, mais cartelização desse setor que eles operam, o que é péssimo. E aí você se pergunta, é péssimo por quê? Porque isso envolve a minha liberdade individual, não só a minha, mas de todas as pessoas que ficam privadas de fazer escolhas voluntárias. Basicamente o que eles estão querendo é tirar a nossa liberdade de escolha e impor a solução deles. Eu sou uma pessoa livre para eu fazer a escolha que eu quiser e ser transportada da forma que eu bem entender. Então ninguém precisa, nem o Estado, Prefeitura, Taxista, quem quer que seja, precisa decidir por mim, porque eu não dei procuração para vocês para fazer isso. Então não interfiram na minha liberdade individual de escolher como eu vou ser transportado. Eu li, por exemplo, que eles estão perdendo viagem à noite para o Uber. Então você pensa, se o Uber é mais caro do que um táxi, e se as pessoas estão preferindo usar o Uber, isso significa que o serviço de táxi é muito ruim para a pessoa estar disposta a pagar mais para não ter que fazer uso do táxi. Então vocês têm que fazer uma autocrítica, os taxistas têm que fazer uma autocrítica. Porque não adianta pensar que você vai operar em um nicho de mercado e vai ficar operando daquele jeito para sempre. Eu não sei que associação aí que o sujeito presidente ou já foi vereador, sei lá, de Guarulhos, se não me engano. Quer dizer, ou seja, aquela mentalidade de político achando que o Estado babá vai lhes proteger, vai criar regras para impedir concorrência. Quem que é o principal prejudicado nesse caso? É o consumidor, somos nós. Você que precisa ser transportado, você que se ferra. É a mesma crítica que a gente fez lá na época dos protestos do passe-livre. Enquanto o passe-livre está pedindo por mais Estado, está ferrando mais todo mundo. O transporte deveria ser livre. Qualquer pessoa que tenha capacidade de transportar outras deveria ser livre para oferecer esse transporte. E deixar o mercado livre, a concorrência livre para os consumidores decidirem o que é melhor e o que é pior. Não é um burocrata lá na prefeitura que vai decidir isso. Não é um vereador, não é um Estado. Então aprendam isso. E o mais engraçado, eles estão atacando o Uber, que é o principal aplicativo. Existem outros aplicativos concorrentes ainda. E eu vou dar uma notícia que vai ser o pior pesadelo para os taxistas. Existe uma iniciativa chamada Lazus, que é como se fosse um Uber descentralizado. Ou seja, não tem uma empresa por trás. Então não vai ter uma empresa para vocês atacarem. Sendo que nem o Uber vocês vão conseguir acabar. Imagina uma solução descentralizada. Então está na hora de vocês se atualizarem. Vocês podem continuar trabalhando como taxistas. Ou transportando pessoas. Mas vocês têm que se atualizar. Se eu fosse taxista, o que eu ia fazer nesse momento? Ia passar para o Uber ou algum desses aplicativos que vocês estão atacando. E o erro desse protesto é o seguinte. Eles estão pedindo para o Estado resolver algo que o Estado criou. Um problema que o Estado criou. Ou seja, estão pedindo mais do mesmo veneno que criou o problema. Ou seja, cartel, protecionismo, regulação, estatismo. Pessoal, não é assim que funciona. Eu sei que muita gente aí não vai entender. Os que estão acomodados aí, falando. Não, a gente precisa de proteção. Não pode ser assim, assado. Eu odeio o capitalismo. Pessoal, não adianta. Na era da tecnologia, o livre mercado vai atropelar o Estado. Então, ou você se adapta, ou você vai morrer. Então, escolhe. É assim para todas as áreas. Não adianta negar a realidade. Não adianta você criar a figura do Estado e falar. Não, eu tenho aqui uma bolha de proteção. Não é assim que funciona, não. Hoje a coisa é muito mais dinâmica. Então, corra, que ainda dá tempo. Não fique aí parado fazendo protestos, se humilhando. Pedindo pela babá do Estado te proteger. Porque ela não só não vai te proteger. Como vai piorar em muito a sua situação.